Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 I say into your mind I remember not your soul I say into your face It's my side, side, side I say into your face 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 A música do futuro, só em Das Bunker Radio A música do futuro, só em Música Always lose Take me through those holes Take me nowhere Then let back your mind Let me see you're so on The bones you can't hide A CIDADE NO BRASIL 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 ELECTRIC ANGER 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. El futuro de la música, solo en Paz Bunker Radio. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. According to the ancient Irish Jewids, they believed it was like a portal to another dimension. They gave the ability to communicate with the dead, uncontrollable ferocity, shape-shifting, and last but not least, foresight, the gift of premonition. Folk reality. 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 I'm a liar. And I doubt it. And I am dead. My little innocent. My little innocent. My little innocent. All drifted out. All drifted out. You are a teacher And I am a man That's what we're doing You are a teacher And I am a teacher And you are a car And I am a man And you are an angel And I am a man My little innocent My little innocent My little innocent All tripped out All tripped out Electro-pocker What I'm hate I know My little snake I know Little Nathan Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tanntem o нашем Estado Emocion сама Masille que refusos úp é estestas Dığ porque se adestres cuantas естas Fic От de presse op de du Gostou como uma vez eu no prêmio Essa é a vida, já comprábá Ela é a vida, já comprábá Essa é a vida, já contrábe Ela é a vida, já comprábá Ela é um nein ou bem Você não sabe, você não sabe Ela é uma vez eu no prêmio Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí E aí E aí Nesse E aí É E aí Poida E aí Oxen by Madness. 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 E deixe-me, deixe-me O que você vai pagar é que eu não vou matar você. Oh, não. Não, você vê, nós temos lugares especiales para as coisas como você. O que eles cortam você, mas que eles mantêm você vivo. O que eles cortam você, então eles podem ver o que faz você seca. E eu vou ver o que faz você seca. E eu vou estar lá. Oh, sim. É isso que eu vou pegar. Tudo bem, como você pode ver, isso é um gênero comatoso. Sim, sim, sim. Isso é B-212. Exato, exato, 24 horas. Esse brain damage, Bapu, whose reflexos are being crudely tested on a deathbed-up-up-up, has survived one in three so far. A Criar oar e oar e oar e oar e oar. A Tentação do mundo. I am lal da alma. O que é isso? Like I know I won't stop waiting to hear Like I know I won't stop waiting to hear After taking 10 years to develop equipments designed to deliver precise entry, experimenters now add an unknown variable They inflict multiple inexact blows to the freshly damaged brain by using a hammer and screwdriver to remove the helmet El origen de las máquinas, solo en Taskbunker Radio This monkey may die outright as a result of all other brain damage If not, he will be killed by an injection of formaldehyde into his brain Or by having his brain frozen and then being decapitated Anesthesia is not required by dawn for such procedures So, the other person is not required, but the other person is not required A CIDADE NO BRASIL 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 Son de face inY и все Son de face Son de face Son de face e o seu mal A gente vai Son de face Son de face Son de face O que eu estou fazendo? Eu não me peguei... Eu só me... Eu não me peguei... Eu só me me peguei... Eu só me peguei... Já se voltou bem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL